oi gente tudo bem sou pedro martim e bem-vindos ao meu terceiro vídeo da minha análise dos filmes do clever mendoza filho a gente já falou sobre o sonarredor a gente já falou sobre aquários e hoje vou fazer meu análise tudo gringo do terceiro e último filme que ele fez até hoje background então fica aqui só pra dizer qualquer coisa por favor assistam os outros dois vídeos porque falam muito da técnica da história do diretor e da mesma forma se você está gostando do meu conteúdo por favor se inscreva no canal porque eu tô fazendo isso aqui como hobby eu gosto muito de assistir as minhas opiniões sobre as coisas que eu gosto do brasil e como todo gringo adoro esse país enfim vamos falar agora sim do barcurao barcurao é um filme dramático que foi lançado no ano 2019 como todos os filmes do clever mendoza filho foi super aclamado super vacinado e como aquários fez uma estreia muito poderosa no festival internacional de cannes o filme ganhou um prêmio muito importante com o primeiro jurado juiz e foi muito comentado como uma história muito original quando assisti a primeira vez eu lembro que falava como cara está muito diferente como ele fez o sonho redor o aquário e foi depois que entendi que ele porque ele não foi o único que dirigiu o filme ele dirigiu junto a outro diretor chamado juliano dornelis juliano dornelis é muito famoso ele também é pernambucano ele também é diretor e roteirista e antes de trabalhar como diretor do barcurao ele era diretor da arte e da curao um filme muito mais caro que os outros dois que eles fizeram dá para ver que tem uma estreia muito mais grande foi completamente rodada numa cidade no norte do brasil por três meses e bom a diferença do aquários que tinha uma protagonista absoluta da curao tem um nesse a boca são vários atores são várias pessoas que organizam na história porque justamente não a história de um indivíduo é a história de um povo a história de uma cidade então a história de Bacurau também habitada num futuro não muito grande daqui e também está dentro de uma cidade chamada Bacurau localizada no interior do Pernambuco no nordeste do Brasil no meio do sertão brasileiro para pessoas como eu que não sabia que o Brasil tinha lugares áridos porque sim eu acreditava no estereotipo de que o Brasil é um lugar super verde cheio de água esse filme nos ensina muito sobre outra cultura sobre outro modo de vida né dentro do Brasil e bom as pessoas do Bacurau são muito simples a cidade é pobre e a história começa quando a pessoa as pessoas da comunidade se reúnem para o funeral da matriarca da cidade que morreu que seu nome era Carmelita a neta da Carmelita Teresa que não mora mais na cidade chega ao Bacurau com medicina e chega também a ser parte da comunidade para atender as coisas no decorrer desta cena a gente começa a entender quão forte é a cultura e quão forte é a união das pessoas que moram em Bacurau eles são praticamente como uma família se protegem se protegem muito e a cidade tem muitas coisas tipo pode ser que você pode ser pobre porém não é que eles não tem nada todas as pessoas tem celular tem acesso internet a cidade tem luz a cidade tem uma doutora interpretada pela magnifica Sonia Draga tem escola com um ótimo professor então tipo se não é uma cidade qualquer coisa sabe um lugar muito bonito muito legal e bom quando decorrer dos dias a gente começa a perceber que estão acontecendo coisas bem esquisitas dentro de Bacurau para começar o professor que estava ensinando as crianças descobre que Bacurau saiu do mapa depois os telefones começam a ter problemas de internet e a gente começa a ver um drone como um como uma coisa de alien extraterrestre a gente também recebe a visita do prefeito de Serra Verde este é um cara extremamente corrupto o nome dele é Tony e ele está visitando Bacurau porque é ano de eleição coincidência ele está precisando dos votos porém as pessoas dentro da cidade odeiam ele porque ele é responsável deles não ter água encanada no dia seguinte eles recebem a visita de dois motoqueiros profissionais que estão de trilha do Rio de São Paulo estes dois motoqueiros brasileiros fazem parte ou estão ajudando um grupo de americanos europeus caçadores esportistas que estão em Bacurau para matar as pessoas aos poucos a situação vai se escalando os filhos da mãe europeus e americanos começam a matar várias pessoas até finalmente eles matarem uma criança obviamente as pessoas do Bacurau não são idiotas eles percebem que estão sendo atacados e um dos personagens chamado pacote procura ajuda e vai conhecer Olunga que é um revolucionário é um cara meio criminoso que protege a cidade ele e Olunga com a ajuda de suas pessoas chegam na cidade e eles se preparam para defender Bacurau contra estes estrangeiros no dia dia seguinte enquanto os gringos começam seu ataque as pessoas do Bacurau se defende e matam todo mundo vocês não têm ideia para ser que eu sentia e imagina que todo mundo sentiu quando viu o povo de Bacurau se defender e fazer justiça e no final a gente já imaginava porém bem triste a gente descobre que de fato o prefeito da cidade fazia parte desta operação que estes gringos parece parece que foram contratados para matar todo mundo dentro lá e não conseguiram o prefeito né quando descobre que os gringos foram atingidos e mortos ele se faz de vítima e finalmente ele também recebe a justiça né a justiça do Bacurau porque eles exiliam e deixam ele no deserto a gente tem um dos maiores bilhões que é Michael né que o chefe dos gringos que ele é enterrado vivo e bom o povo de Bacurau consegue subsistir consegue vencer sobreviver e esse é o final do filme tem tantas coisas para analisar neste filme que eu acho que vou demorar horas para fazer cada ponto então vou tentar ser muito rápido a primeira coisa que eu quero falar é que este filme é um exemplo perfeito do famoso complexo do Pira Lapa cara eu adoro essa palavra é uma das as fases favoritas do português brasileiro sempre que saber como definir esse complexo de inferioridade que a gente tem na América Latina é o complexo do Bira Lapa e o melhor exemplo são os mototeiros né são o paulista e a carioca que aparecem por 10 minutos no filme nos 10 minutos que eles aparecem no filme a gente descobre primeiro que eles traem isso para o povo né eles matam próprios brasileiros para tentar simpatizar com os gringos que é uma coisa ridícula humilhante e vergonhosa nojenta lixo eles recebem uma resposta perfeita né que os americanos e os europeus não consideram eles parte de eles mesmo eles não consideram eles parte do seu grupo que é uma coisa que a gente tem que aprender tipo você pode ser a pessoa mais branca do universo se você nasceu na América Latina você não é branco para eles você é latim e você tem que se orgulhar disso que eles não fazem outra coisa que a gente também é incrível como aparelho público que é financiado com o imposto das pessoas é utilizada contra as pessoas por muitas cenas os gringos falam sobre local contractors o que significa isso são pessoas dentro do Brasil que estão ajudando a desmatar as pessoas do Bacurau acho que eu não acredito que os Estados Unidos porque a maioria dos gringos são americanos e com a perturba dos homens caçadores né dá para ver que são pessoas loucas são pessoas doidas são pessoas ruins como eles sentem pra ser de matar como eles sentem pra ser de fazer dano inclusive a pessoa que parecia menos pior né que o americano que fica muito mal porque um deles matou uma criança depois a gente descobre que ele queria matar a esposa porque quando a esposa se divorciou dele ele se separou ele queria ir e matá-la né outra coisa também bem como é estúpido esse tema de caçar como a gente romantiza a morte como a gente romantiza a fascinar os outros eles falam que eles só matam só atingem com armas velhas ou com pistolas velhas ou com pistolas vintage né como se fosse uma arte eles também bem como eles são preconceituosos entre eles porque se você acha que o preconceito é só com as pessoas que eles acham inferior né latino ou pessoa preta pessoa da África pessoa da Ásia não eles também tem muito preconceito entre eles porque o preconceito é um câncer e não tem ninguém que se beneficia do preconceito e já que falei das coisas horríveis a gente pode falar também das coisas boas as pessoas do Agro são absolutos héroes na história eles se mantém juntos né tirando as duas pessoas que tentam fugir e são assassinados eles demonstram muito a força da união a força da realidade a força da família a gente vê também quão forte quão lindo é o tema da cerimônia e da tradição como o pessoal latino eu gosto muito né a tradição de como a gente honra a morte honra o luto também acho que eu encontrei um estereotipo né porque todos eles são parte da sociedade né todos eles têm celular tem internet tem doutor de professor eles gostam de beber eles gostam de de dançar eles gostam de ter sexo acho que é uma coisa muito interessante né como a gente vê o sexo como uma coisa tão natural dentro dos filmes do Clever né a gente vê os americanos dançando a gente as pessoas do Bacurau estão trançando tipo todos somos seres humanos e todos buscamos pra ser e também acho que podemos falar um pouco dos bandidos né do Lunga que é considerado um revolucionário que é um criminoso mas ele é o criminoso é muito mais honrado que as pessoas que trabalham no setor público é mais honrado que o prefeito e por último e via uma crítica eu concordo muito que vai curar uma crítica ao o colonialismo a conquista a gente vê várias vezes os lindos falando que as pessoas do Bacurau são salvagens são doidas são loucas tem falhas tem erros mas eles são muito mais selvagens eles são muito mais maldosos eles são muito mais filhos da puta que as pessoas do Bacurau gostei muito dessa comparação gostei muito desse exemplo tão autêntico acho que é muito válido acho que demonstra muito bem como as pessoas coloniais as pessoas que gostam da conquista conta uma história muito diferente muito diferente da verdade é uma honra uma honra assistir um filme assim acho que é um dos melhores filmes que o cinema brasileiro já fez acho que é um dos melhores que a gente viu no ano 2019 na verdade acho que Bacurau está no mesmo nível que o filme ganhou no Oscar para melhor filme esse ano que foi Paracita na verdade outra vez super decepcionado super desapontado que Bacurau não conseguiu ser indicado pelos Oscar porque como sempre né Clever é inimigo número um da direita é inimigo número um do Bolsonaro então o governo Bolsonaro não conseguiu nem considerou enviar Bacurau para ser indicado para melhor filme estrangeiro representando o Brasil acho que tem muitas outras coisas que podem ser indicadas né a canção original né do Bacurau a direção da arte muito legal as atuações né tem atuações ótimas e também a cinematografia o som as coisas técnicas a produção está no topo no topo da linha e super recomendado a minha qualificação sobre Bacurau é 11 sobre 10 acho que está no topo dos meus filmes favoritos do século hoje em dia eu sei por uma entrevista que ele fez que Clever está trabalhando em outro filme ele recentemente foi jurado né do Festival de Carnes no ano 2021 ele foi para Carnes no ano 2022 acho que ele já está voltando também para dirigir e tomara né tomara é um exemplo perfeito de quão rico é o cinema brasileiro e por isso que eu queria começar meu canal fazendo filmes fazendo uma análise de filmes sobre ele então se vocês gostaram por favor se inscrevam e continuem assistindo meus vídeos porque eu vou continuar fazendo análise de filmes brasileiros que eu gosto e também vou fazer outro tipo de análise sobre a vida brasileira e minha história e como eu cheguei aqui e obrigado obrigado por tudo eu sei eu sou